12 anos do Bolsa Família, 75% dos beneficiários no mercado de trabalho, 97% das crianças com a frequência em dia. Qual a avaliação que a senhora faz desse balanço, ministra? O Bolsa Família é um grande sucesso, por isso mesmo está preservado, está garantido, continua funcionando, por quê? Porque nossas crianças continuam precisando estar na escola, nós queremos garantir saúde para as nossas crianças. Você vê um dos resultados do Bolsa Família que mais nos orgulha é o impacto que nós tivemos, a melhoria na nutrição das crianças, reduzindo em 60% a mortalidade infantil das crianças do Bolsa Família, mortalidade por diarreia, garantindo as crianças na escola, como eu falei, garantindo o desempenho escolar. Então, o Bolsa Família complementa a renda dessas famílias e, ao mesmo tempo, tem esse conjunto de benefícios que não é só para as famílias do Bolsa Família, é para todo o Brasil. A senhora acha que depois de 12 anos já terminou aquele preconceito de que era um Bolsa Esmola, que o governo oferece para a população? Olha, eu acho que existe um preconceito não contra o Bolsa Família, contra a população pobre, porque as pessoas, algumas, poucas, acham o quê? Que a família é pobre porque não trabalha. Isso não é o que acontece no Brasil, pode até acontecer em outros lugares do mundo, alguns países muito ricos. No caso do Brasil, a gente vem de 500 anos de desigualdade, de exclusão, portanto, muitas famílias não tiveram oportunidade, como a maior parte de nós, de estudar, de ter acesso à saúde, de ter uma boa nutrição quando crianças, portanto, vem de toda uma agenda de exclusão. Essas famílias, mesmo trabalhando e trabalhando muito, continuam tendo uma renda abaixo daquela que garanta a família viver com dignidade. Portanto, precisam desse complemento de renda. O Bolsa Família não substitui o salário de ninguém, então, ninguém vai deixar de trabalhar para ganhar, em média, R$ 167 por mês, que é o que o Bolsa Família transfere para essas famílias. Agora, ministro, na entrevista que a senhora deu mais cedo, a senhora falou que, para o ano que vem, o programa está com recursos suficientes. Mais cedo, o relator do orçamento no Congresso, o deputado Ricardo Barros, disse que vai apresentar amanhã a CMO uma proposta para reduzir em 10 bilhões o orçamento do programa para o ano que vem. O que a senhora acha disso? Daria uma redução de 35% no orçamento do programa? De 38%, quase 40%. Eu acredito que a gente precisa conversar muito, por quê? Porque nós temos muita convicção que os recursos do Bolsa Família estão estimados corretamente por orçamento do ano que vem. A gente gasta esse patamar de recursos agora em 2015, que está garantido o recurso. Eu tenho muito medo das pessoas ficarem falando de corte, porque, na verdade, o Bolsa Família está em pleno pagamento, está garantido, o governo federal e a presidenta Dilma têm dito que o Bolsa Família, para nós, é intacto. E nós estamos à disposição para mostrar para os nossos deputados, para ir lá mostrar as informações todas e garantir que esse recurso continue no orçamento, porque as famílias precisam e nós queremos que elas continuem recebendo. Se a CMO aprovar essa mudança prejudica o programa no ano que vem? Claro que sim, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu tenho certeza que nós vamos mostrar para o conjunto dos deputados os nossos dados, mostrar que esse patamar de 14 milhões de famílias é compatível com os dados que a gente tem do IBGE. Portanto, nós não estamos tirando essas informações de informação nenhuma. Tem dados, tem como comprovar, tem como garantir, o Bolsa Família é transparente. Qualquer pessoa que tenha dúvidas com relação ao Bolsa Família pode entrar no site da Transparência, no portal da Transparência, www.transparencia.gov.br, olhar lá. Ah, eu acho que tal pessoa recebe, não devia receber. Olha lá o nome da pessoa, o valor, está lá garantindo o quê? Que o Bolsa Família chegue para quem precisa e é por isso mesmo que nós achamos que ele será mantido. Achamos não, temos certeza.